Loteamento Novo Horizonte em Quixaba. Perto de tudo. Hospital, escola, posto de combustível, prefeitura e centro comercial. Uma área valorizada para o seu investimento. Loteamento Novo Horizonte. Uma oportunidade para dar vida ao seu projeto de construção. Ligue 879 8845 1349 e 988670921. Adquira seu lote e construa a casa dos seus sonhos. Loteamento Novo Horizonte em Quixaba. Ligue agora. 879 8845 1349 e 988670921.